O que é o sabão homo? Mas já vou pedindo a vocês, gente, que estão entrando no canal pela primeira vez, que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam para ajudar o canal a crescer mais. No momento que se inscreveu, ativa o sininho para receber os vídeos diários do canal, que são publicados todos os dias às 4 horas da tarde. O anúncio também, gente, no decorrer do vídeo, é muito importante assistirem para o crescimento do canal. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando um link explicativo de como se tornar membro desse canal, e abaixo do link explicativo está o link do Seja Membro, tá bom? Então vamos aqui para a receita, gente. Vai ser um sabão que a gente vai poder usar em roupas normal, tudo, né, que vai amaciar muito, vai entrar aqui. Um detergente desse azul, Marini, a marquinha dele, Minuano, e 300ml, podendo chegar, vai ver a grossura que ele vai chegar, que é até 300ml de vinagre de limão, mas podendo ser o vinagre de álcool também. Olha isso aqui. E aí no canal já tem duas receitas, que é esse detergente aqui, ó, de vinagre e coco, perfeito. Cada receita, gente, é uma quantidade, por isso que não daria para fazer tudo num vídeo só. Esse aqui também, que é detergente limpa-alumínio, olha isso aqui. Tá com vinagre em outra quantidade, porém ficando no mesmo formato, espumando, que vocês não têm noção. Tanto que espuma. Não corta a espuma dele. Vamos colocar aqui, olha isso. Fica ótimo, né, que tem muita gente que pede, Vânia, eu queria um sabão para estar lavando roupas com cheiro muito forte. Ou na limpeza da casa também, pode entrar, viu, gente? Vânia, eu quero usar, pode, tá, Vânia? E no momento, gente, um caminhão passando, no momento que a gente colocou aqui, se quiser voltar para a bomba e agitar, pode também, porque não vai entrar água aqui nessa receita, viu? Olha isso. Tá aqui o nosso vinagre. Vamos colocando aos poucos e mexendo bem. Olha isso. Ó, colocou, mexeu. Novamente. E o bom, gente, que não muda a cor, não tira a cor, hora nenhuma. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Colocou, mexam. Mexam bem, vamos mais. Vai terminar de colocar. Vocês não têm noção o quanto de espuma que rende aqui, viu? Espuma muito. Não vai tirar a espumação dele, não. Olha isso. Depois eu vou vir com outras marcas, gente. Vânia, outras marcas. Porque eu tô com as duas mais conhecidas, né? Que todo mundo vai achar, mas tem lugar que talvez não ache. Vamos. Vai se espuma, ela se aquieta depois. Quase terminando de colocar. Olha a espuma dele. Olha. Terminando já. Vai entrar 800 ml, né? Total. Foi tudo. Olha isso. Vai mexer bem. Essa espuma vai se aquietar, gente. A gente pode encher, Vânia. Se eu quiser colocar na bomba e usar na louça também, eu posso. Pode. Muda só a cor. Olha que lindo. Ó. Olha. Se for pra roupa já, vou usar só pra roupas, eu preparei aqui uma garrafa de álcool. Só enxáguei e sequei pra gente colocar. Ó a espuma. Continua do mesmo formato. Só dar mais uma mexida boa. Importante é encorpar o vinagre. Vamos ver isso. Vou preparar aqui na garrafinha pra gente, gente. Só um minutinho. Preparar aqui. Voltando aqui com vocês, olha aqui que bonito. Ó o quanto de espuma. Vou colocar aqui 500ml aqui pra vocês verem. E esse restinho que a gente vai agitar. Olha isso. Não perder nada. Ó o caimento. Gente, gente. Eu vou derrubar um pouquinho ali. Ó. Olha esse quei. Ó a espuma. Agora eu vou dar uma tampa. Esse é o mais fácil que tem de se fechar. Aí, ó. Vou pegar aquilo que ficou aqui no fundo. Fazer um casamento aqui. Agora, gente. Vocês que fazem pra vender. Se eu quiser fazer pra vender, eu posso vender. Deve. Porque o custo vai ser pouco, né? Porque na minha cidade não chega a ser 1,60. Um detergente desse, né? O vinagre que a gente tem potencializado desse jeito. Vocês vejam aí por quanto pode vender. Tanto pra roupas. Se quiser usar em louças também. Esse aí que tá o mais potente. O potentão de tudo. Vou colocar o restante aqui. Um pedrinho de álcool. Só enxago aí. Sequei. Esse aqui tá mais que esterilizado. Gente, ó a grossura dele. Não muda. Tá vendo? Olha isso. Ó o meu que tá. Espuma. Ó. Eu vou fazer o teste. Tanto na espuma. Quanto aqui na água. Pra vocês verem. Ó. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Que o Boninho tá aqui com o microfone. Vou dar uma esticadinha aqui. Só um minutinho. Dá uma paradinha. Só um segundo. Depois, gente. Já peguei a aguinha aqui. Olha isso. A nossa esponja. Vamos com ele. Gente, ó a cor. Mesmo formatinho. Não mudei nada. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ó. Olha, você colocou o vinagre. Será que vai espumar? Sei não, gente. Será? Dez vezes mais. Olha isso aqui. Ó. Ó. Olha isso. É sonho, gente. Vou falar pra vocês. Isso que não mexe com soda. Tá feita agora. Olha isso. Ó. Vou deixar ela aqui. Não abaixo, não. Ó a espuma que tá aqui na minha mão. Deixa eu pegar um pano. Que agora a gente vai fazer o teste aqui na água. Com um paninho aqui, Vânia. Como se fosse, né? Tivesse lavando uma roupa. Vou deixar aqui. Tá do mesmo jeito. Tirar o nosso funil. Olha aqui. A aguinha não tem nada, gente. Ó. Limpíssimo. Não tem espuma. Não tem nada, ó. Vamos aqui. Colocar um pouquinho aqui. E vamos com o paninho. Ó. Porque todo mundo tem medo do vinagre. Será? Olha que vai cortar a espuma. Gente. Nesse formato, no detergente aqui. Ele tá espumando até a décima terceira. Terceira geração, como a gente fala. Gente, molhei aqui a bancadinha toda. Não tem problemas, né? Ó. Olha isso. Pode sim lavar as roupas. Vai amaciar. Vai tirar aquele cheirão forte de desodorante. Que a gente, né? Passa demais. Depois fica impregnado nas roupas, né? Nesse formato. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Gente. É sonho. Deixa nós dois. Vamos terminar com essa bagunça aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês. Que tanto aqui. Olha isso. E a Vânia vai secar a mão aqui. Vamos terminar nesse formato. Vou tá deixando o link desse aqui pra vocês. Detergente limpo alumínio. Desse aqui de coco, né? Para as pessoas que têm alergia. Vai poder usar também. E essa receita maravilhosa. Vânia, eu quero mais. É só dobrar as quantidades. Tá bom? Esse aqui pode ser tanto azul. Gente, eu não vi na minha cidade ainda. Essa marca com essa cor. Tá bom? Mas vocês vejam. Se encontram. Mas eu vou voltar com outras marcas mais em conta. Porque cada marca determina uma quantidade. Então, não adianta eu falar. Não, vocês podem colocar em todo tipo de marca. Não vai dar certo. Eu vou achar mais umas três marcas diferentes. Para voltar aqui. Colocando a quantidade certa para vocês. Porque aqui. Olha isso aqui. Não abaixa não. Tá sonho, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá muito like no vídeo. É muito importante para a receita crescer aí no canal. Se o canal nas redes sociais. No Facebook. Vânia Ventura Leandro. No Instagram. Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida. Vocês podem estar entrando por lá. Tá bom, gente? Esses vídeos aqui é em séries. Esse aqui é parte 1. Parte 2 e parte 3. De repente, você quer. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Tudo certinho lá para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Abençoados. Até a próxima receita. E aí Tchau. Tchau.